Música Nesta segunda-feira, 1º de outubro, Rinaldo Júnior lamentou os índices de violência em Pernambuco e cobrou providências do governo. Ana Lúcia comemorou o início do processo de construção de unidades do programa Minha Casa Minha Vida para comunidades carentes do Recife. Renato Antunes repercutiu a visita que fez a creche senador Paulo Guerra na Ibiribeira. Michelle Collins lembrou a passagem do Dia Nacional do Idoso e André Regis informou que irá ao Japão para conhecer o funcionamento do sistema educacional do país. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do Youtube.